E aí, oi, oi, tô de volta, como vocês estão? Tudo bem? Então, vídeo passado, a gente foi rolar no Mount Tummy, não quis falar mais nada naquele vídeo porque eu acho que ia ficar muito grande, muito comprido e era um vídeo mais descontraído do pessoal conversando, da Dani falando, o Caio apareceu, que tinha alguém, eu não sei se era só uma pessoa ou mais estava louca, ou louco, não sei, pro Caio, pra eu mostrar o Caio, pro Caio Mas então, o Caio apareceu, apareceu o Caio, a Dani, a Ellen, o Lucas, o Lucas canta bem, né? Quem mais? Acho que é a Mari, apareceu o pessoal todo que foi o rolê no Mount Tummy Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Um vídeo um pouquinho mais diferente Mas então, nesse vídeo eu vou falar uma coisa, que foi uma pergunta que me fizeram no Informa Spring que eu comecei a pensar a respeito disso e eu vou falar o que eu acho, tipo, o que eu entendo disso por estar aqui Me perguntaram, foi o seguinte, de... que eles não colocam menina quando tem host brother e menino quando tem host sister pra não dar namoro e se dá namoro, se tinha que tocar família, ou se ficar, sei lá, se dá barulho E agora eu vou falar o que eu percebi aqui Eu percebi que não tem menina com host brother mais velho morando na casa ou, tipo, com idade perto Eu tenho host brother, mas ele tem 12 anos Ele é criança E todas as pessoas que eu conheço, pelo menos aqui, tem host brother As meninas, ou host brother a mais novo, tipo, criança Ou ele é mais velho e não mora mais em casa, tipo, já tem uns 20 e poucos anos Isso foi o que eu percebi, eu não sei se tem alguém com alguma família aqui que é diferente E... e daí... mas aí... mas os meninos... daí os meninos É diferente porque eu conheço em casa com host sister que recebe intercambista homem da mesma idade Então eu não sei como eles dividem essas coisas de família como que eles colocam, como que eles julgam que é melhor Mas eu acho... eu não conheço nenhuma menina que esteja na casa que tem um menino da idade dela, ou perto Mas tem menino com host sister da idade perto Foi o que eu percebi Posso estar errada, tá gente? Essa história de dar namoro e ter que trocar de família, eu não sei porque não me avisaram, não comentaram isso na orientação E também não me avisaram, não fiquei sabendo de nenhuma história, de nada que tenha acontecido E tem uma coisa também que é uma regra que é a seguinte Tipo, a menina não pode ficar em uma família onde só tem o pai Então, por exemplo E assim, tipo, se tem o pai e a mãe Se a mãe vai viajar Por exemplo, a mãe vai ficar uma semana fora A menina não pode ficar na casa só com o pai Ela tem que... Ela vai pra uma casa provisória Ou a família dela do Brasil tem que autorizar ela a ficar Mas menino não tem problema Eu conheço pessoas que, tipo, um menino que mora só na casa com a host mom Então eu não sei como funciona essa escola das regras das famílias Eu sei que, primeiro, eles não colocam Se a casa recebe mais de um intercambista Não mistura homem e mulher E eles não colocam pessoas da mesma nacionalidade Ou pessoas que falam isso Por exemplo, colocar um colombiano e um mexicano na mesma casa E tem regras no programa Tem uma regra no programa que é assim A menina não pode trazer um menino e ficar no quarto com a porta fechada com ele E o menino não pode trazer um menino e ficar no quarto com a porta fechada Mas foi só isso que comentaram e é isso que eu sei Então, queria esclarecer essa dúvida Eu achei que era uma dúvida relevante Que várias pessoas têm interesse de saber E é isso aí Gente, eu não sei se sou eu Mas eu estou... Eu acho que, claro, que sou eu Mas eu estou ficando sem assunto para os vídeos Eu não sei se é porque eu já estou aqui há muito tempo Então, eu queria saber de vocês Se vocês querem que eu continue fazendo diário Ou não E me deem Eu quero saber o que vocês querem Sobre o que vocês querem que eu fale Nesse intercâmbio E espero que sejam coisas que eu possa falar E coisas faláveis Que eu tenha conhecimento Mas então Espero que, por favor Comentem Mandem pergunta para mim no FromSpring Ou me falem em off no Facebook O que vocês querem Sobre o que vocês querem que eu fale nos vídeos Porque é o diário de intercâmbio, né Eu conto o que acontece e tudo Mas Vocês, pré-intercambistas O que vocês querem ver? É isso Um comunicadinho Então, gente Aqui vão as dedicatórias Desculpa Eu não sei o que aconteceu Mas O meu computador não salvou Da última vez Então eu tive que pegar rapidinho As dedicatórias Que eu Que eu Lembrava Então, esse vídeo é dedicado para Bruno Fernandes Amaral Para Daniel Alves Para o Gustavo Para o Robert Diego GD11 Para o Arroba Rodrigo Narita Para o Gabriel Moraes Para a Renata Moraes Para a Caroline De Freitas Para o Fran Para o Flam Seile Desculpa É o que está escrito aqui Flam Seile Flam Seile Maria E para o Igor Kallen Essas são as dedicatórias Do vídeo Mil desculpas Se você pediu para eu dedicar E eu não me dediquei Porque Não sei o que aconteceu Mas não salvou E só me dá aquela lembradinha Que eu vou ficar mais que feliz E dedicar no próximo vídeo Beijos para vocês Espero que você tenha gostado Me segue no Twitter Arroba Helena Ottoni Tem Ali embaixo tem uma Formspring Que é Formspring.me Barra Helena C.C. Ottoni C.C. Ottoni É Meu sobrenome inteiro Está aqui É Helena De Cerqueira César Ottoni Não é só Helena Ottoni Mas Anyway Tem meu blog Tem meu Tumblr Tem meu Formspring Tem meu Twitter E tem meu Facebook E é isso aí Meu Tumblr não é a grande coisa Porque eu tinha um Tumblr Gente Ele era perfeito Só que daí Excluíram ele Eu não sei o que aconteceu Eu não consigo mais Eu sei sério Lágrimas Mas aí eu comecei um novo O link está aqui embaixo E espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu não sei que número é esse Eu não faço ideia Mas eu acho que é o 30 e poucos Mas aí sim Oi gente Pode começar Oi gente Que vergonha Adoro Onde a gente está? O blog da O blog Diário 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 do Canadá Os cachorros Não sei de quem é Mas isso é muito fofo Então daquela moça ali Mostra a moça Eu tinha pegando sua olha Que sensual Ela sensual Ela sensual Ela sensual Sensual Mas onde a gente está? A gente está no centro? A gente está em uma grama Fazendo que Mostra o oceano Olha que coisa mais linda Dá oi gente A Lua, a Sarah Oi O Gus O Gus, o Bruno A Ellen, a Luna Ele tem o Pedro, a Cato O Curtilho e o Barry A gente está ficando na carreira famosa Já com a nossa amiga Está ficando famosa Famosa vírgula Se alguém me ver Eu faço qualquer tipo de trabalho Calma Calma Como que é? Calma Eu faço Eu sei que eu sou muito linda Para fazer qualquer coisa Ah, olha Pode pôr só um cachorro Não, aquela que vai ver a c**** que sentou aqui Você não pode botar Não pode? Tem que censurar? Não, pode botar Eu pude o pizinho Aquele que vai com a pizinho Chegou Então gente, não liguem Esse é um vídeo A qualidade está um pouco pior Porque é do meu computador Eu não sei se o som está bom Eu não sei se o microfone Se o fone funciona Minha cara está toda Sem massagem Mas é que tipo Eu fiz esse vídeo No dia que eu fiz o outro Então eu não tinha as indicações Mas como eu fiz esse vídeo depois Eu tenho as indicações Então eu vou fazer esse vídeo Eu vou colocar no final desse vídeo Para ter as dedicações Não sei se vocês entenderam Mas é isso aí Então é bem rapidinho Para o Gabriel Moraes Eu queria pedir desculpa para ele Eu sei que ele vinha me pedindo Essa indicação Faz um tempo Mas eu sempre acabava perdendo A lista Ou fazendo alguma coisa Então E os desculpas Então ó Beijo no meu computador Essa dedicação vale Pelas outras que eram desculpas Esse vídeo também é dedicado Para o Frider Collins Para a Renata Moraes Para a Carol Freitas E para a Francielle Ok gente? Então É isso aí Espero que vocês tenham gostado Eu não sei se eu falei Porque eu não lembro O que vocês falaram Nesse vídeo Mas Aquele coisinho Sempre Twitter Me segue no Twitter Facebook Talvez fique tudo aqui embaixo Se gostou Dá um joinha Para Se eu publicar Para divulgar Mas aí os presentes E vocês acabam Cobrindo por causa De um joinha E é isso aí gente Muito obrigada Por tudo Por todos os comentários Que vocês têm feito As perguntas Que vocês têm gostado Muito Assim É muito gratificante Para ver o que eu estou fazendo Nesse diário Descobri que Vocês estão gostando Desse diário O diário está ajudando Para alguma coisa Eu não estou Uma louca Falando para uma câmera Então ó Beijo para vocês E vou tentar fazer Juro Eu prometo Que eu estou muito Tentando fazer Mais vídeos E é isso aí gente Beijo Tentando fazer Tentando fazer Tentando fazer Tentando fazer